Meu nome é Renata Cristina Atreço Silva. Há 12 anos eu decidi ir para o AEE, para o Atendimento Educacional Especializado, para fazer a diferença na minha vida profissional e também nas crianças, que eu acredito no trabalho e a inclusão. Foi um período de adaptação, de construção. Quando eu cheguei aqui na escola, nós não tínhamos ainda a sala, nós não tínhamos ainda o formato do AEE. Aos poucos nós fomos construindo, com os materiais que a própria SME, o MEC, disponibilizou. Mas eu comecei a perceber que precisava de algo mais. Eu precisava de algo na minha sala que fosse a minha cara, que tivesse a minha construção. Então eu, juntamente com os gestores, nós fomos construindo no dia a dia cada proposta que nós achássemos importante para a especificidade de nossos alunos. Como eu construo cada material, cada proposta que eu tenho dentro desta sala? Através do que eu vou conhecer nos meus alunos, né? Eu falo da empatia, eu falo do entrosamento, do reconhecimento, né? Então, assim, cada material que eu construí nessa sala foi avaliando, analisando cada criança que aqui passou. Então, assim, antes de construir, eu tenho um propósito, né? Eu crio o vínculo com as minhas crianças e a gente foi construindo. Cada espaço dessa escola, dessa sala, ele foi construído visando atender a especificidade dos nossos alunos. E um espaço, assim, que é muito importante e que eu percebo, assim, que tem resultados positivos para as nossas crianças autistas ou qualquer outra deficiência, é o nosso cantinho, né? É o tapete, é onde eu vou explorar a questão sensorial, a estimulação visual, histórias, músicas. Então, esse canto nosso, né, do tapete, eu falo que é um canto, assim, que tem dados bons resultados e avanços para as nossas crianças. Outro cantinho que é muito importante nessa sala é o cantinho que foi construído para trabalhar a especificidade de cada aluno. Cada aluno meu que entra aqui, a gente realiza um plano e depois desenvolve. E aí são as propostas, as atividades para trabalhar o que cada um necessita. Então, foi construído com muito amor e tem resultados positivos para as nossas crianças, público-alvo do AIE.